Essa é a modelo Carol Mendes e ela tá agora ao vivo no Câmera Privé. Use o nosso cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta e conversar com a Carol. O cara mandava isso na minha época de solteira, né? O cara mandava tão bem que eu fazia anal direto com ele, porque, né, é pequenininho, aí vai. Olha, o pequenininho foi premiado. Totalmente, então acho que é melhor tu ter o molejo, ter o talento do que ter tamanho. Muito bom. Vai aprendendo aí, viu? As últimas três meninas que eu saí, eu brochei. O que que eu faço? Cara, o brochar, ele é muito mais psicológico do que físico. Pô, e nas três últimas ainda? Tá com algum problema sério ali. Tem que ver o que é na cabeça, não tem nada a ver com o pau. É a cabeça que não tá funcionando direito. Mas se com padala não resolve? Às vezes nem o padala resolve, tá? Sério? Sim, porque a cabeça trabalha tanto que o pau não sobe nem com o padala. Caramba, tá atrapalhando o menino lá. Aham. Então o psicólogo... Ah, é? Você teve um período que não subia? Aham. A época de casal, tava tão nervoso, porque era a primeira, né? É. Tomei dois padalos de vinte e um de cinco, então não subiu lá. Caramba. Queria morrer o coração. Então ele tomou o padala e não subiu. Não subia, daí fui lá, acalmei ele, né? Com o meu talento ali. Agradou. Aí foi. Ele não queria ir com a outra. Ele só queria você. Ó, esse aqui tá ousado, hein? Ele quer saber se ele pode te convidar pra ir no swing. É, bora. Vocês vão? Leva visitantes lá? Nossa, a gente... Bom, a gente conhecia a festa inteira ali em Balneário. Sucesso. Então já tá convidado. Que lugar diferente você já fez amor? Atrás do garra. Da polícia? É. Passava assim com a viatura. Que isso? E vocês não paravam? Ele parou. Ah, o teu marido broxou? Broxou. Parou. Clica no card e vem ver essa mulher que trepou na rua na frente da polícia e eu liguei pra mãe dela pra contar. Tá bom demais.